Eu só quero é ser feliz Jogar tranquilamente na matéria que escolhi É, ir na química jogar E ter a consciência que aprovado vou estar Fé em Deus, DJ! Vem, moleque! Eu só quero é ser feliz Périco no mais 7, sóico no 5 e 6 É, oso no 4 e no 3 Ipo junto com oso, o 1 e 2 é com vocês Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Com cabraozinho, rã! E não posso esquecer Mais 3 no boreico, mais 4 no C também O ferro, cobalto e níquel podem ser mais 2 e 3 O cobre com mercúrio, o 1 e 2 é com vocês O ouro muito lindo, podem ser mais 1 e 3 O estanho com um chumbo, 2 e 4 é com vocês Ferro, cobalto e níquel podem ser mais 2 e 3 O cobre com mercúrio, o 1 e 2 é com vocês O ouro muito lindo, podem ser mais 1 e 3 Estanho com um chumbo, 2 e 4 é com vocês Já não aguento mais ver tu errar nomenclatura Mas com o cabraozinho tu joga na nomenclatura Eu só quero é ser feliz Périco no mais 7, sóico no 5 e 6 É, oso no 4 e no 3 Ipo junto com oso, o 1 e 2 é com vocês Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Com o cabraozinho E não posso esquecer Mais 3 no boreico, mais 4 no C também Ah moleque, segue a nossa vibe Que aqui você aprende química com muita alegria Tamo junto sempre Compartilha, viraliza esse vídeo Viraliza educação, brother Tamo junto sempre, minha rapaz E é nóis, valeu